Música E eu volto a andar, sou destroço a cantar, tua história queimou meu pecado. E ao olhar para a cruz, tua graça é a luz, que ilumina e refaz o meu ser. Minhas ruínas brotarão, minha vida vai ceder, como o fumo das cinzas, que tu deixem eu ver. E tua voz me fala, de silêncio meu Senhor, vou guardar para sempre, tua mensagem e amor. Música Não sou salvo, falta um ideal, tu percebes. Música Quando te se vai, tu és quem me atrai e me envolves. Música E eu volto a andar, sou destroço a cantar, tua história queimou meu pecado. Música E ao olhar para a cruz, tua graça é a luz, que ilumina e refaz o meu ser. Música Minhas ruínas brotarão, minha vida vai ceder, como o fumo das cinzas, que tu deixem eu ver. E tua voz me fala, do silêncio meu Senhor, vou guardar para sempre, tua mensagem e amor. Música Música